Salve, F1 Maníacos! Tudo beleza? Nesta terça-feira, dia 7 de março, Lewis Hamilton afirmou aí, bem entre aspas, eu vou explicar pra vocês, que só vai se aposentar da Fórmula 1 depois que conseguir o seu oitavo título, tá? Aproveita, curta, comente, deixe o seu comentário aqui logo abaixo no vídeo, faça a sua inscrição no canal que eu volto depois da vinheta. Bom, é isso, hoje o britânico Lewis Hamilton, então, né, passou por um detector de mentiras, na verdade, após o grande prêmio do Bahrein do último final de semana vencido pelo Max Verstappen, né, que teve ali o domínio da Red Bull e viu também Fernando Alonso subir no pódio pela primeira vez na temporada, o Hamilton, então, passou por uma brincadeira ali da Sky Sports F1, né, a gente conhece aí as transmissões sempre muito irreverentes aí da Sky Sports, e dessa vez eles resolveram colocar o heptacampeão aí num detector de mentiras, tá? E as respostas basicamente eram sim ou não, né, o Hamilton deveria responder sim ou não. Inclusive, tem um vídeo aí de oito minutos no YouTube da própria Sky Sports que vocês podem acompanhar na íntegra isso que eu tô falando, tá? E aí, entre algumas perguntas, né, tinha lá, por exemplo, se Fernando Alonso tinha sido o companheiro preferido do britânico, né, de toda a sua carreira. Ele disse que não e aí o detector de mentiras confirmou que ele tava falando a verdade. Ele adicionou, né, ali dizendo que quem tinha sido o companheiro de equipe dele preferido era o Valtteri Bottas, né, que eles fizeram longas viagens juntos, passaram muito tempo, né, e que tinha, além de, sim, muitas disputas, mas muito respeito, e que surgiu uma camaradagem entre os dois, e aí o detector de mentiras disse que ele tava falando realmente a verdade. Tá? Outra pergunta que foi dada ali pro Lewis Hamilton foi se ele tava entediado na Fórmula 1, se ele já estava entediado com todo o ambiente ali da Fórmula 1, e o detector de mentiras provou que o Hamilton realmente não tava entediado ainda, mas, apesar disso, de que ele prefere realmente o período das férias, né. Então, é isso, o Lewis Hamilton passou por esse detector de mentiras, e pra fechar a pergunta ali que foi dada pro britânico, pro Hamilton, né, pro britânico, é que se ele realmente estava pensando em se aposentar da Fórmula 1, e aí ele fez uma afirmação dizendo que só se aposentaria, né, do esporte, só anunciaria sua aposentadoria depois de conquistar esse oitavo título, e o detector de mentiras disse que ele também tava falando a verdade. Então, uma brincadeira aí, né, mas que traz um lado muito curioso, que a gente tem pouco acesso na Fórmula 1 ali, os pilotos pouco falam, né, desses assuntos, assim, digamos que mais cabeludos, vou usar essa expressão aqui, né, então, é isso, o Hamilton disse que só vai se aposentar depois de ser campeão, mas nesse momento parece difícil, parece que ele vai ter que ficar muitos anos remando ali, porque a Mercedes começou o ano muito atrás, o W14 é um carro muito ruim, até comparado com o próprio W13, é uma evolução do W13, obviamente que é, mas eu digo que ele é ruim em termos de onde o W13 parou no fim da temporada, e onde o W14 começa esse ano muito parecido com a Mercedes, né, começou o ano de 2022, tá legal? Então é isso, se você ficou comigo até agora, gostou do vídeo, aproveita, curta esse comentário, se inscreva no canal, tá legal? Deixa o seu joinha aí pra favorecer a gente, eu volto amanhã com mais notícias aí da Fórmula 1 e do Esporte a Motor, um grande abraço e até mais!